Seja muito bem-vindo, você está no canal Ofertas do Bruxo e sem enrolação vamos para a oferta. Para você pai que ainda não comprou o presente do dia das crianças, eu lhes trago Xbox On S, edição limitada Minecraft. Essa edição é 40% menor, mas não se enganem, ele tem 1TB de memória, é muita coisa. E além de você poder conectar a internet, assistir Youtube, Netflix e outros streamings, ele é super estiloso e vem todo personalizado com o jogo Minecraft, além de acompanhar o jogo, é claro. E se você comprar agora, vai pagar de R$ 1.899,90 por R$ 1.711,11 ou em 12x de R$ 153,33. Você não vai perder essa chance, essa oferta é do site Magazine Luiza, link na descrição e nos comentários. Se você não quer perder nenhuma oferta, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, dá um up nos comentários e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!